Uma pesquisa encomendada pelo SPC Brasil com consumidores de 27 capitais brasileiras e renda média de R$ 2.800, mostra que é necessário juntar o salário de mais de 7 meses para quitar as dívidas acumuladas pelas famílias. A ginástica para pagar as contas em dia está tirando o fôlego dos brasileiros. Gosto de gastar muito, gosto de gastar muito e no final da conta eu fico te vendo e às vezes não tem nem como pedir empréstimo. É difícil porque a gente não tem controle, né? Eu estou com alguns gastos extras, assim, que são fora do comum, com viagens, com algumas coisas, mas antes de entrar nisso eu estava conseguindo manter meu orçamento legal. Pela pesquisa encomendada pelo SPC, é possível traçar o perfil do brasileiro endividado. Ele está em Nade Implente há dois anos, tem dívidas atrasadas com três ou quatro empresas, de cartão de crédito ou lojas. O débito total do devedor ultrapassa os R$ 21 mil, já embutidas as multas e as taxas cobradas pelo atraso. O principal motivo para virar um devedor é a falta de planejamento. Ficar longe da inadimplência pode significar não se render ao consumismo exagerado. É questão de administrar isso meio dia a dia, né? Quando a gente se porta, a questão do gasto necessário, as questões de valor petuário, as questões que não se precisam do luxo, né? E andar só no simples. Mas nem sempre é possível não contrair dívidas. Uma crise financeira em família desequilibrou o orçamento de Cristiane. Eu tive uma dívida com a instituição onde eu estudava, né? Essa dívida não estava mais com a instituição, ela estava numa empresa de cobrança. E os juros eram muito altos. Eu entrei em contato com o Fórum do Consumidor, que foi quem fez essa intermediação, né? Hoje eu pago a minha dívida que foi parcelada e o valor dela total caiu em quase metade do valor original, né? Para esse especialista, quando o consumidor não conseguir renegociar sua dívida com uma loja ou instituição bancária, deve procurar urgentemente ajuda especializada. O consumidor tem que ter uma postura também proativa. E quando há cobrança de juros e taxas abusiva, a gente recomenda ele buscar uma conciliação com esse fornecedor do dinheiro. E isso é difícil. Então, recomenda-se que ele vai ao Poder Judiciário. Porque também, apesar que o argumento é que o mercado é livre, não pode ter juros e taxa abusiva. Nesse caso, o Poder Judiciário age e há uma conciliação e uma redução. O dólar fechou a sexta-feira cotado a R$ 3,05, acumulando alta de 7% nesta semana. A contínua valorização da moeda norte-americana e o reajuste nos preços da energia e combustíveis estão produzindo reflexos nos mais variados setores da economia. Na indústria e na agricultura, empresários e produtores vivem um dilema. Dividir ou não os custos com o consumidor? O dólar sobe e com ele aumentam os problemas da indústria. Quem precisa de matéria-prima importada para produzir, fica diante de uma escolha difícil. Repassa custos ou absorve o prejuízo. Para aqueles que repassam esses custos para preço final, é uma inflação. Para aqueles que não repassam esses custos para preço final, significa que você tem desaquecimento da atividade econômica. Outro setor que sente o aumento do dólar é a agricultura. O primeiro impacto é no custo dos fertilizantes, que são importados em dólar. Mas há também outros fatores que vão fazer com que o produto final chegue mais caro para o consumidor. Nesta lavoura de arroz, o preço mais alto da energia elétrica aumentou o custo para bombear a água da lavoura e também para a secagem do produto. E o óleo diesel, que na safra passada era comprado a R$ 2,45, está em R$ 2,80. Antes era um dos insumos mais baratos, hoje está o vilão da lavoura, hoje é o óleo diesel. Por causa desses aumentos, o valor de produção da saca de arroz passou de R$ 31 para R$ 40 de uma safra para outra, custo que vai ser repassado para o consumidor. Mesmo os produtores de soja, que exportam o produto com preço mais alto, não estão livres do impacto negativo. Ele também é produtor rural e na próxima safra, quando ele for verificar os insumos dele, com certeza ele vai notar que houve uma precificação do mercado, uma correção, vai notar que esses insumos serão mais caros. A Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje em Barra do Ribeiro três assaltantes que arrombaram uma agência bancária em Jaguarão. Conforme a PRF, o grupo era de Santa Catarina e estava voltando para casa. O veículo com os assaltantes foi interceptado após uma denúncia. Junto com o grupo, foram apreendidas armas e cerca de R$ 40 mil em dinheiro. Dados da Secretaria da Segurança Pública revelam que nos últimos cinco anos, os casos de ataques a agências e terminais bancários vêm crescendo no Estado. No comparativo do primeiro bimestre, foram 12 assaltos em 2011, 19 em 2012 e 30 em 2013 e 33 em 2014. Este ano foram 42 ataques a agências bancárias entre janeiro e fevereiro no Estado. Nesta tarde, 14 pessoas foram feitas reféns por dois homens durante tentativa de assalto a uma agência do Banrisul no município de Riozinho. Após três horas de negociação, todos foram liberados e os assaltantes presos. Ninguém ficou ferido. O norte do Estado terá um sábado de muitas nuvens. O sol aparece em pequenos períodos do dia. Apesar disso, não há chance de chuvas e a tarde tende a ser abafada. Em Santo Ângelo, a mínima fica em 20 e a máxima na casa dos 33 graus. No domingo, há possibilidade de chover, mas bem baixa e que não vai alterar as temperaturas. Cai o número de acidentes de trânsito em Porto Alegre, mas colisões provocaram mais mortes no ano passado. Os detalhes, depois do intervalo. Os detalhes, depois do intervalo. Em segui, depois do intervalo. Onde? Em segui, depois do intervalo. que vai atualmente se 안녕하抽 para cinco milharespedal. A FORA Delta Dperilantro de volume, que é uma subscrição das meldita. Mas mostramos aqueles correntinha para guardar nosso o protocolo. Moreta uma informação sempre que alcança deles adtight possivelmente. A taxpayer pode ser heavier na plaga. Não é possível ter phhanраж que justamente não subspec recom도 nos Vuitton e poder entender melhor a become a simulaUR. handmade-se controversial. Pesso time no이즈ão está se juntando çocuk, mas não tem dois ser depois disso diz mesmo, Tenho uma coisa mal, que foi que, que vai ter um lugar que tem que ser projeto que está sendo feito agora do mundo externo. Ele, com que tudo nê, que é um lugar certo de não ser um lugar pra ser bom. Mas devemos entrar na terra em que vai ver, da sua cidade estava em comprens, e da sua cidade estava em comprens. E das criação de um lugar que vai fazer. Não parece que o lugar, que tem que ver no lugar para que o lugar amas. Mas devemos ter uma coisa para a gente ter. Mas devemos ter essa palavra, porque o lugar em que é estampouro, o lugar que está na frente O que é o que é o que é o que é? Mas como a gente que tem um pouco de tempo, a gente precisa de um pouco de tempo. Mas lá, aliás, a gente tem que ter um pouco de tempo em que tem uma parte mais profunda. A gente não tem nenhum que eu tenho aqui. Mas eu não não vou mostrar o que eu tenho. Eu já tenho que ter um pouco de tempo. Eu estou aqui de hoje em dia. Eu tenho um pouco de tempo, mas eu estou aqui. Mas eu tenho que ter uma chance de fazer isso que eu tenho aqui. Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.